A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, participe pelo YouTube que tanto cresce aqui da TV Brasil Central, são mais de 365 mil inscritos. O programa de hoje pegando fogo, literalmente, dois gigantes para debater os assuntos importantes do dia, enfim, que fazem parte da pauta jornalística e da pauta do país, seja nas ruas, seja no Congresso Nacional. Comigo, Euripide Cipriano Mota, ele que é advogado e filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Euripide? Seja bem-vindo. Tudo maravilhoso, Rafael. É muito bom estar aqui nessa empresa de comunicação democrática e que realmente está trazendo, dando a oportunidade para trazermos as ideias. E você, telespectador, muito obrigado por permitir que a gente adentre a sua casa, ao seu lar, para que você possa também se informar, especialmente você, que precisa de medidas dos governos e não fique preso às fake news. Vinícius Maciel conosco, ele que é um grande advogado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, eu quero agradecer a presidência da TV Brasil Central, nosso presidente Reginaldo, junto com o governo do Estado, promover um debate plural de ideias, aonde pessoas com profissionamentos diferentes têm oportunidade de chegar à casa de você, com todo o respeito, telespectador, e demonstrar os seus diferentes pontos de vista, para que você, na sua democracia, na sua liberdade de expressão, possas definir aquilo que é bom ou não para estar na sua casa e você concretizar na sua vida. Agradeço você também, Rafael, e também ao meu caro debatedor Eurípides. É uma honra estar aqui junto com o senhor, um ilustre representante da Esquerda Caviar. Muito bem. Vamos lá, então, começar o programa. O programa Pegando Fogo. E a gente vai falar, na pergunta do dia, sobre uma declaração polêmica de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o uso de armas. Ele diz o seguinte, olha, quem usa arma é covarde. Vamos acompanhar. Vamos lá, então. Vamos saber qual é a pergunta do dia envolvendo a questão das armas. Declaração polêmica do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar. Lula fez as críticas ao porte e posse de armas durante o programa Conversa com o Presidente na TV do Governo Federal. O chefe do Poder Executivo afirmou que pessoas que andam armadas são covardes. Tem gente que gosta de sair armado mostrando que é poderoso. Não. Não, não é verdade. Isso é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Na ocasião, o presidente da República falava sobre o acirramento político e brigas entre familiares e amigos motivadas por divergências políticas. Ao concluir o raciocínio, Lula afirmou que pessoas que querem ter arma não querem fazer o bem. E também fez uma crítica velada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que não se pode transformar o núcleo familiar, que é a parte primeira de uma sociedade, em um espaço de guerra. Uma semana depois das declarações do presidente Lula, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL, um dos integrantes ativos da bancada bolsonarista na Câmara, apresentou um projeto de lei propondo retirar as armas de fogo das equipes de segurança do presidente da República. Segundo o portal Metrópolis, a proposta foi protocolada nesta segunda-feira. E pelo texto, não apenas os seguranças de Lula teriam suas armas de fogo retiradas. Também as equipes de seguranças ministeriais não teriam mais permissão para carregar nenhum tipo de armamento. Segundo o parlamentar, esta seria uma medida coerente com a visão do atual governo, de promover uma cultura de paz, reduzir a violência e buscar soluções não violentas para os desafios de segurança. Por isso, nós perguntamos, porte e uso de armas, direito ou covardia? Vou começar com o doutor Vinícius Maciel. É um direito ou é covardia? O senhor concorda com a declaração do Lula, dizendo que quem usa arma é covarde? Eu não tenho a dúvida que é um direito. Eu até me questiono a respeito do Lula, um indivíduo que existe defensor da democracia, democracia, assim como o PT, terem a coragem de criar uma televisão onde colocam apenas as suas ideias e não colocaram pontos de vista diferentes. Isso é um ponto a ser discutido. Porque falas como essas, absurdas, se é um contraditório, porque naquela mesa não tinha outra pessoa que pensava diferente, porque é assim que a esquerda, especialmente um membro do PT, fazem como é. Mas era uma live do Lula. Colocaram em... Não, não importa. O Bolsonaro também não apresentava contraditório. Rafael, quem ousa demonstrar o ponto de vista e dizer que o outro é ditador, que o outro não defende algo contraditório, que o outro não quer debater, ele tem que se oprimir a fazer diferente. Daí que vem a fala até da incoerência por parte do delegado. Não há dúvida que esse projeto vai ser aprovado. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas eu entendo que isso faz parte da oposição. Ele coloca em debate o quê? Comportamento contraditório de quem? Do Lula, do Dino, onde eles defendem o desarmamento da população, aquele que é considerado, em resumo, de bem, e em contrapartida não promove o desarmamento das pessoas que estão no morro, da alta criminalidade. Ao contrário, visita, e todo mundo sabe que quando um membro do Estado sobe no morro, ele tem que ter autorização de quem manda no morro. Foi o caso do Fábio Dino recentemente no Rio de Janeiro. E quanto a fala do Lula em si, não há dúvida que ele... Quem é covarde é ele. Quem é covarde é ele. De não promover, primeiro lado, o enregistrimento das leis penais, não só para quem comete um homicídio passional, mas também para homicídios relacionados a assaltos. Porque quando você pega no Congresso, a esquerda é a primeira a criar dificuldades com que esses projetos não mandem. E, de outro lado, esta fixação dele em querer proibir o direito à arma. E para concluir, eu digo o seguinte, o Lula não representa o comunismo verdadeiro, aquele tradicional, até porque ele defendia o direito à arma antigamente. Ele representa a burguesia, a burguesia liberal, aquela burguesia, não liberal na perspectiva de debates de direitos, mas aquela burguesia liberal americana, onde ela quer desarmar a população e, ao mesmo tempo, armar o Estado. Só que o Estado que ela mesma chama de opressor. Logo, mais uma contradição. Cepriano Lula acertou ao dizer que quem usa arma é covarde? Rafael, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Covarde, sim. É aquele que põe uma arma na cintura para ameaçar a sua esposa, os seus filhos. E o aumento de feminicídio no Brasil, depois dessa liberação das armas, subiu o absurdo. É um absurdo que acontece hoje no trânsito de Goiânia e de todas as cidades do país que você vê. Aqueles valentões que chegam lá buzinando na sua traseira, batendo na traseira do seu carro, agredindo outras pessoas da rua, pode ter certeza que ele está por trás de uma arma. Ontem mesmo, eu estava assistindo à televisão, um cara numa caminhonete socou a traseira de uma motocicleta, motocicleta, o cara da motocicleta desceu, uma hora que o cara da motocicleta desceu, o valentão puxou o revólver, saiu correndo atrás dele. Todo mundo viu isso aí, ontem nos telejornais daqui. As armas não têm razão de estar na mão, nas mãos de quem não precisa. As armas podem estar com perfeição nas mãos daquele fazendeiro que mora lá distante, onde não tem a proteção estatal. Lá ele tem que ter as armas para se proteger. É a posse de arma nesse caso. Exatamente, a posse de arma. Porque nós falamos do porte, não é já? Da posse. Esse tem que ter a sua posse de arma, sim. Por quê? Porque ele vai proteger a sua vida, da sua família e da sociedade. Agora, esses outros aí que querem arma para sair colocando na cintura e ameaçando as pessoas, qual a razão disso? A razão disso você sabe perfeitamente qual é, telespectador. Você lembra que quando começou, quando do golpe aí, que eles tentaram dar golpe no Brasil, eu vi diversas pessoas no grupo do Bolsonaro, chamamos, nós temos 900 mil CACs armados para derrubar esse governo. É para isso que serve a arma? E além do mais, Rafael, é o maior desrespeito com a polícia. Quem tem que dar segurança para nós são os órgãos institucionais, é a polícia. A polícia tem que estar bem preparada, a polícia tem que agir com inteligência e jamais, jamais criar situações que está criando aqui em Goiás. Todos os dias você vê a Rotam tendo dificuldades em enfrentamento com gente armada. Por quê? Porque as armas estão soltas, então a letalidade da polícia decorre também desse armamento excessivo que existe. Nós temos que fazer o que o governo fez. Esse decreto ainda é pouco. Eu acho que o cidadão não precisa ter arma. O cidadão de bem, ele tem que ter arma. é da inteligência. Eu prefiro os livros, eu prefiro os livros às armas. Muitos preferem as armas. Eu me lembro que aqui em Goiânia, antes da atual administração estadual, nós chegamos até uma média de 30 carros tomados de assalto por dia na cidade de Goiânia. Eu já presenciei dois assaltos e sei das consequências que houve na vida daquelas pessoas. Eu, quando menino, morava na periferia de Goiânia e tinha amigos que saiam para roubar. Fazer assalto. E me chamavam para ir. E eu não via, obviamente, porque eu pensava no meu futuro. Depois eles chegavam e a gente conversava a respeito. E eles falavam, quais são os alvos, né? A mulher, o idoso, a pessoa sozinha e a pessoa que não tem a probabilidade de ter uma arma. Qual é a lógica? Eles não são bobos. Que é a criminalidade. O indivíduo, quando vai fazer um assalto, quando ele vai tomar algo de alguém, quando vai fazer o mal para uma pessoa, ele para para pensar na probabilidade, a uma, se tiver a polícia perto e a duas, para ser o assinado, se aquela pessoa tem a probabilidade de reagir contra ele. Se ele tem certeza que não há polícia e a polícia não há como ela está em qualquer tipo de local, ela não é olimpresente, e ainda se ele tem a certeza que a pessoa não tem arma, a probabilidade dele fazer aquilo se eleva. Pega a rua, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela tem um estudo comprovado porque ela é bem dividida a respeito disso. Você pega a escola de Chicago, fez um estudo onde coloca as casas onde tem a bandeira americana, que são os considerados de direita, os republicanos, a probabilidade de ter arma ali é elevada, muito grande. Enquanto as casas que tem a bandeira do arco-íris, por exemplo, que são dos democratas, os esquerdistas, a probabilidade de ter arma ali é muito pequena. Daí, a quantidade de assaltos do primeiro grupo, que é os republicanos, é muito pequena em comparação à dos democratas, justamente porque o criminoso, ele tem essa sensação de que em uma ele vai ter resposta e na outra não. O senhor falou que o Lula tem relações com a burguesia. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso. Só para concluir esse ponto, Rafael. Até para o Sepreano rebater ou não essa declaração. Só para concluir esse ponto, o que eu coloco? O primeiro aspecto que se fala a respeito da armamento da população seria essa questão da criminalidade em si. E a conta da posse e do porte. A posse é ter arma dentro de casa e o porte correr na rua. Andar na rua, se não colocar uma... uma legislação penal que venha enrijecer o homicídio passional, eu discordo de pessoas nem armadas nas ruas. Agora, ter arma em casa, não só na área rural, eu concordo. Agora, quanto à questão do homicídio passional que ele colocou de mulheres, etc., eu vou dizer uma coisa para o senhor. Os feminicídios no Brasil aumentaram não foi só por questão de arma. Mata-se com diversas coisas. O indivíduo mata com faca, mata com canivete, mata com chave de fenda, mata com alicate, mata com copo de vidro. O ser humano hoje, nas suas relações de forma geral, ele não anda espiritualmente de uma forma positiva, ele retrocede. As pessoas se entendem de uma das outras e querem vingança. E essa perspectiva de adoecimento espiritual e físico, ela vem aumentando muito da pandemia para cá. Então, a arma, ela é somente um catalisador quando o indivíduo tem a maior facilidade de fazer o mal que ele quer fazer. e detalhe, se você pega a legislação a respeito do passional, pega estados lá nos Estados Unidos como republicanos, eu falo lá porque como é muito grande e nosso país também é, é fácil você fazer diferencias, diferenciações. você pega uma Flórida, aonde tem pena de morte e nós temos a prisão perpétua. Recentemente, um brasileiro lá, Dr. Euripides, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele matou a namorada, brasileira também, não é? E não matou com arma, ele matou com alguma coisa que estava junto com ele naquele momento. E que, aí você veja, ele ainda assim matou, sabendo aonde estava. Enquanto o outro, por exemplo, fugiu e foi preso aqui em Minas Gerais e deve estar. Então, o que eu quero colocar para o senhor? Se eu pretendo e defendo o armamento da população, eu penso que o quê? Nós temos que mexer na legislação penal. E detalhe, trazer com que isso seja feito nas assembleias legislativas, não ficar só em Brasília. Não tanto o porte quanto a posse, quanto o enregistrimento penal e processual penal, trazer para as cortes locais, para os parlamentos locais. Para a legislação federal, não é? Não, muda-se isso. Por quê? Como que eu vou ter uma legislação num país tão grande, única, aonde o Rio Grande do Sul não é igual ao Goiás, que não é igual ao Norte. Ok, deixa eu passar a bola para o Cipriano, inclusive, para ele responder, até agora o senhor não teve a oportunidade, que Lula é ligado à burguesia. Isso é verdade, Cipriano? Sim, mas deixa eu... É verdade, Cipriano? Calma, calma. Não é ligado à burguesia. Deixa eu responder primeiro o Vinícius. Vinícius, hoje uma das grandes lutas nos Estados Unidos é contra o armamento. Eles têm campanhas em todos os estados a favor do desarmamento. Depende de quem luta. Por quê? No caso, só diz os democratas. Não, peraí, eu esperei. Não é os Estados Unidos. Do desarmamento. Os democratas. Por quê? Porque a grande violência nas escolas lá, que hoje, inclusive, estão copiando aqui no Brasil. É uma causa que entristece, cara. Eles matam nas escolas lá mais do que os bandidos no dia a dia. Então, lá nos Estados Unidos não é bem do jeito que o senhor está falando. A criminalidade lá com as armas é muito grande. As escolas são atacadas todos os dias. Agora, Rafael, com relação ao Lula ser ligado à burguesia, isso aí não é verdade. Mas ele, por outro lado, a Faria Lima nunca ganhou tanto quanto nos governos do PT. Mas deixou cair migalhas para que todo brasileiro tivesse alguma coisa, recebesse alguma coisa. Todos os governos do Brasil, desde 1500, só trabalharam para a burguesia, para os ricos. E aqui, nesses últimos anos de governos do PT, você viu que a coisa mudou. Nós instituímos escola para todo mundo, universidade, Lula, que não tinha um diploma de torneiro mecânico, ele fundou 36 universidades. Como é que pode um negócio desse? Mais do que o dobro que tudo que foi feito desde 1500. Escolas profissionalizantes, as escolas técnicas, que era meu sonho dar uma escola técnica, mas não tive oportunidade. Mas o Lula instituiu centenas delas em todos os lugares. Então, instituiu bolsa, família, bolsas de todas as modalidades para que toda a nação, quem que é a nação? Somos todos nós. O cara que mora lá no Mar do Germano, o cara que mora lá no Novo Mundo, tem o mesmo direito da pessoa que está aqui no centro. Então, essa ligação que dizem aí, que a direita quer dizer que o Lula também tem ligação com a burguesia, eu acho que tem. Porque os bancos nunca ganharam tanto. E hoje, o agronegócio, se você pegar o que foi repassado para o agronegócio agora, no Plano Safra, cara, é o dobro do que se passou no governo passado. Mas, dessa vez, é diferente. A agricultura familiar também está recebendo 70 bilhões. A agricultura familiar, os movimentos sociais como o MST, todos estão recebendo. Agora, essa direita que só quer para si, isso é que é condenável. Isso é ideologia que, no caso, aqui numa nação tão pobre como o Brasil, de pessoas pobres, ricas, mas com muita gente pobre. está errado. Cipriano, Lula é ligado à burguesia? Acabei de falar que ele apoia os banqueiros, apoia todo mundo, mas apoia o chão de fábrica, apoia os pobres, entendeu? É a diferença dos outros governos. Os outros governos, esse mesmo que esteve durante sete anos, só um dado para você, porque eu trabalhei na Caixa 36 anos. O Rafael, é um absurdo o que aconteceu aqui no Brasil. Sabe quantas moradias populares da faixa 1, que é aquele que atende o pessoal lá na periferia, foi feito nos últimos sete anos no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. O pessoal da Chácar São Pedro aqui em Aparecida, que são lá centenas de apartamentos, a Dilma deixou concluído, faltando basicamente colocar os vidros e a pintura. Sabe o que eles fizeram em sete anos? Nenhuma. Nenhuma. Agora, calma, deixa eu terminar isso. Vamos lá, rapidinho. Minha Casa Minha Vida é muito importante para a sociedade e já voltou. No primeiro trimestre de governo do Lula, ele já inaugurou mais de 5 mil casas. Então, veio do governo... Não, foi do governo Bolsonaro. Essas casas vieram do governo da Dilma. Por quê? Porque nós tivemos sete anos dirigidos pela direita. Você estava satisfeito com isso, telespectadores? A fome, a miséria, a falta de segurança, a falta de saúde. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o arcabouço fiscal. 99311-5327 temos participações. Boa tarde, meu nome é Paulo Henrique e moro no Veiga Jardim. Tive porte federal de arma durante quatro anos. Nunca precisei utilizar. Participe conosco 99311-5327 que daqui a pouco a gente registra a sua participação. E sobre esse assunto tem uma fala antiga, e a gente tem que dizer isso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao uso de arma. Será que ele pensava diferente? Vamos acompanhar. O jornalismo tem que ter memória. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que de legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, óbvio a vera. E até eu tenho o direito de matar. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas e se eu fosse vítima eu dizia pra você eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Cipriano, declarações fortes, né, antias aí. Só me permitam a fala da arma. O presidente Lula apenas falou sobre o que está escrito no Código Penal. Você tem direito de defender a sua vida. Caso alguém chegue para te matar, você tem direito de matar. Legítima defesa. É lógico, tá lá no Código Penal. O doutor eu queria fazer um comentário. Sabe disso. Ô doutor, você é criminalista, você sabe disso. Tudo que ele disse é verdade. a polícia pode, não é exercício arbitrar das próprias razões, a polícia defender, se algum bandido vem atirar nela, tem que matar também, tem que atirar. Isso aí, o que o Lula disse é 100% verdade. O Código Penal. É o início do áudio, o início do áudio que ele fala diferente disso, ele fala a respeito do cidadão ter arma. Agora, quanto ao que o senhor coloca lá nos Estados Unidos dos massacres, cabe dizer que no Brasil teve o realengo, não é? E o governo do PT. Nós estávamos nos períodos... Não, Paraná, agora esses dias, Santa Catarina, na escola, aqui em Goiânia, tem uma escola, os filhos de dois policiais mataram aí um bocado de gente na escola um pouco tempo atrás. Eu quero colocar para o senhor, a despeito... Não, 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 só tem que contextualizar no sentido de que liberou a arma, tem um massacre. Eu estou colocando para o senhor que nos períodos onde o PT teve... É mais uma ferramenta, o período onde o PT teve governo, nós tivemos dois massacres, teve essa escola de Goiânia, a escola Goiás, e nós tivemos lá no Realengo, lá no Rio de Janeiro. Então, portanto, a regra não é assim na prática. Agora, quanto ao que o senhor coloca, veja bem, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer estágio no escritório lá em Orlando e eu estou na área de imigração, área criminal. Tive envolvência ali com imigração mexicana, brasileira e América Latina. Inclusive, o que chama de abertos corpos aqui em delegacia, o xerife, e aonde o presídio. E que eu quero alcar para o senhor a respeito da arma desses atentados que o senhor disse. O indivíduo, quando ele vai fazer, ele vai nos locais onde ele tem probabilidade de não ter alguém armado que possa responder a ele. Só perceba que, inclusive, teve um massacre terrível lá em Alpasso. Se eu não me engano, ano passado, um indivíduo por volta de 19, 20 anos, foi com um fuzil de assalto, matou, se não me falha a memória, 28 crianças na fronteira com o México. Isso há uns dois anos. Mas numa escola elementar, aqui que seria a creche, para crianças, e fez isso porque não tinha quem reagisse lá. pouco tempo antes, também no Texas, nós tivemos um indivíduo que foi entrar numa igreja para realizar um crime de ódio, não há dúvida, igreja cristã, porém tinha um fiel armado lá, o matou. Qual que é a lógica? Você pega esses atentados, eles ocorrem em locais onde a probabilidade de ter uma pessoa armada é pequena. É uma escola, que é uma faculdade, inclusive as faculdades, você pega, é proibido andar armado na faculdade, é proibido ter armas na faculdade. Até os próprios seguranças, como eles, não estão armados. Fato é esse, é como eu citei no início, uma coisa é a perspectiva da criminalidade, então nós temos que raciocinar de um modo, outra coisa é a perspectiva do crime passional, nós temos que raciocinar de outro modo, só que comumente as pessoas e os políticos misturam os dois. E de forma geral, as pessoas têm que, o bandido, seja ele passional, seja ele o profissional, se você der mais uma ferramenta de crime pra ele, ele vai agir, doutor. Veja bem, veja bem, quem quer o mal, quem quer o mal, ele vai fazer independentemente de sua legalidade ou não, a chance de não existir o crime era maior, até mesmo nessas escolas. Isso é uma ficção, o indivíduo vai fazer o mal de outra maneira. Veja, se eu tivesse uma ideia de querer fazer um atentado numa escola, doutor, não, eu não vou comprar uma arma numa loja, fazer um atentado, eu vou ali agora, com quem mexe com crime, atualmente o pessoal trafo de droga, eu compro uma arma, faço uma ligação com algum cliente meu, me entrega uma arma três horas, eu pego a pistola que eu quero. Então, vou colocar pro senhor, se eu quero fazer uma maldade, eu não preciso da lei, eu vou à margem de quem vive a sociedade, colho essa arma e faço o mal que eu quiser. Rafael, a realidade é outra, olha, a gente tem que ser, dizer a verdade pro pessoal, essa história de venda de armas exacerbada no Brasil foi o compromisso de campanha com essas grandes e mega empresas de armas que o Bolsonaro fez quando de sua campanha. Eles financiaram a campanha, pega lá os dados da campanha do Bolsonaro, quem patrocinou, pega lá que você vai encontrar, Taurus, não sei o que, mas não sei o que, não vou citar nome aqui pra não estar correndo risco de errar. Eles fizeram um compromisso e aí depois que ganhou a eleição, passou a vender a arma, a obrigar o povo a comprar a arma. E é óbvio que tem também a índole, aquelas pessoas que não tem coragem de enfrentar o cara no tete a tete ou no debate. O senhor tem coragem de enfrentar o indivíduo com uma pistola pra tomar o seu carro? Jamais. Se o cara vier me assaltar, eu chamei a polícia. Se a polícia não estiver perto, eleva a minha vida. Aí eu sigo a Constituição brasileira. Aí é outra discussão. Quais são os direitos maiores da Constituição? Primeiro é a vida, meu irmão. Se o senhor estiver estuprando a sua família na sua casa, para ele chegar na situação, eu não vou colocar a minha vida em risco porque é o bem maior que o cidadão tem é a vida. Então você deixa a vida dos seus parentes. Vai proteger a sua. Não, mas isso aí vai acontecer se eu estiver armado ou desarmado. Não. Se você falou aí, a arma não vai. É lógico que vai. O bandido, ele vai chegar lá, ele vai chegar de choco e é uma pessoa que tem... Se ele imagina que na sua casa tem pessoas armadas, nem lá ele entra. O costume de usar a arma é uma pessoa que sabe. Eu jamais, jamais peguei numa arma. Se o bandido chegar em mim e você me der a sua arma que você gosta, se eu estiver com a arma, eu vou jogar a arma fora porque o máximo que pode acontecer é ele tomar a minha arma igual tomou a do Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro, sendo militar, foi assaltado no Rio de Janeiro, tomaram a moto dele, tomaram a arma e não deram... Ele disse que não deu um couro não, mas eu acho que ainda deu um couro. Ele tomou, ele estava armado, sabe? Tomou a pistola dele e depois... Eu vi dizer que depois eles mataram. Rio de Janeiro é uma cidade onde é proibido a venda de qualquer tipo de arma. Mas é, mas aí... Mas o Bolsonaro não estava armado. E a proibida é a hora que acontece por lá. Mas o Bolsonaro estava armado. Por que ele não reagiu? É fuzil, é pôr do 50, é a 47. Já que ele é de enfrentar. São diversos tipos de armas. Eu estou repetindo para o senhor o mais entender bem. A cabeça do criminoso, quando ele sai para fazer o que se chama de fita, um assalto, ele raciocina na probabilidade dele ter ou não a resposta daquele que ele busca. Correto? Por exemplo, eu pego na minha condição. Primeiro, eu tenho fé em Deus e creio no Espírito. O segundo ponto, eu tenho um cara de polícia, tenho um jeito de polícia. Boto uma calça, diz um tênis, uma camiseta, eu sou militar. Ainda mais por conta de tatuagens que eu tenho, o jeito, o cabelo, etc. Bandido, de forma geral, não tem coragem de chegar em mim, porque ele acha que eu estou armado. Ok. Vamos lá então. O senhor vai ter coragem porque o senhor não aparenta nenhum tipo de perigo. Não, eu converso. Ah, só dá livro, né? Eu não preciso parar para paralisar vocês dois por um momento aqui. Vamos lá então. Participação do nosso telespectador, ouvinte e internauta. O Ozeias, que é consultor imobiliário, ele diz o seguinte, covardia, um pai de família ser refém dos bandidos e um cidadão ter seus direitos usurpados. Ele que é de Aparecida de Goiânia. Mais participações, boa tarde, sou Oliveira do Jardim Nova Esperança. O que esse moço, Cipriano, está chamando de moço, agradece ao Cipriano. Obrigado, obrigado. O que ele fala sobre o Lula é balela, só fala das pessoas de bem ter armas. E os bandidos? Balela de quem não raciocina que está certo. Ele está falando que o senhor puxa a sardinha para o lado do Lula. Olha, eu sou, eu não sou, eu sou desguela. Meu irmão, eu sou de esquerda. Por que que eu sou de esquerda? Porque são ligados as causas sociais. O Lula é de esquerda. É óbvio que é. Ele já disse que nunca foi de esquerda. ele é o único que fez alguma coisa pelos mais pobres desse país. Então quem se preocupa Olha, nós nunca tivemos, Rafael, acabei de dizer isso, desde 1500 que nós nunca tivemos um governo que desse pelo menos uma balinha para ninguém. Pobre era na escravidão, Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no planeta. Isso aqui ó, Na época do Fernando Henrique não tinha problemas sociais? Foi incipiente porque ele era socialista também. Agora depois que o Lula chegou, entrou, você viu que a vida do brasileiro hoje tem filho. Você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalha aqui nas portarias. Ele está na universidade. Por quê? Porque o Lula deu condições com ProUni, com Bolsa e Família, com o Fieis, com essas coisas. Senão não teria, não chegaria um de nós dessas, da classe mais. CID chegaria à universidade. Mais participações. Então o Lula é um socialista e que fez o que tem que fazer. Ele vai fazer mais. Tanto é que quando ele deixou o governo dele, o segundo governo dele, ele estava com 88% de aprovação. Se não fosse a esquerda suja, através das fake news, das mentiras, dos engodos, propalar mentiras contra ele, inclusive, usando meios de comunicação, meios de comunicação oficial para tirar o governo do PT, nunca teria caído. O PT não cairia, a Dilma não cairia. O senhor falou a esquerda suja. Caiu o golpe. A direita suja. Falei a direita suja. O senhor falou a esquerda. Então foi um lápis, mas foi a direita suja. Vamos lá, olha só. Meu nome... Não é essa direita que nós estamos falando aqui, não. Não é o companheiro Vinícius que é de direita, não. Ele é direita limpa. Tem a esquerda suja, a direita suja, a direita suja também. A direita suja é aquela que produz fake news, participa do escritório do crime e outras coisas também. Vamos lá, então. O senhor afirma, não é monopólio. Vamos lá. Tanta a parte boa quanto a parte ruim. Prioridade para o público aqui. Ambos os lados tem o que o senhor coloca. Prioridade para o público. Meu nome é Rosemar, porque o pessoal não entra na favela e fala para os traficantes entregarem suas armas. É o questionamento do Rosemar. É difícil, né? O ministro dele já entrou na favela. Entrou de tapete vermelho, recepcionado, e lá saiu e entrou. Não foi, verdade? Ele foi no centro social lá. Se você quiser ir lá no centro social do bairro onde eu trabalho. E ainda sem equipe. Espera aí. Ainda sem equipe. Eu posso ir com você lá. Aí, ó, Rafael. É justamente a direita suja é essa que distribui a fake news. Duvido que o DRD subiria naquele local. Eu duvido que o Ronaldo Carreira poderia se autorizar a subir no tráfego no Morro de Trocas. Qual foi a sua equipe? Eu coloco a retórica. Seu governo, não há dúvida. É aliado deste grupo. Não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. O governo tem que ser para todos. O governo é republicano. Eu duvido que o governador Ronaldo Caiado subiria no Morro daquele jeito como o seu ministro subiu. Ele governa para quem, cara? Como ele mesmo coloca. Ele governa para quem? O Estado de Goiás ou o criminoso muda do Estado ou ele muda de profissão. Não há dúvida nenhuma. E contra a partida com parentes. É isso aí que é direito. Veja bem. Mesmo que seja legítima defesa, o senhor mesmo colocou com base no seu Deus chamado Lula que a ocasião de legítima defesa tem que ser sim feito a morte. Então coloca o quê? A polícia do Estado de Goiás não é assassina como o senhor coloca. Muito respeito a isso. Ela comete legítima defesa quando indivíduos de forma injusta atar aquela resposta ao pior da lei. O senhor que colocou a polícia de Goiás. E trazendo ao que eu falava que o senhor insiste em interromper enquanto eu aguardo o senhor a falar o senhor aguarda eu falar. Qual a nota que o senhor daria para a polícia de Goiás? Eu acho que a segurança em Goiás melhorou muito depois do caiado. É óbvio. Agora o problema da letalidade que eu estava dizendo eu acho que deu uma nota de sete para cima. Agora com relação com relação a letalidade dela é decorrente dessas ações da direita de liberação de armas a todo mundo. As armas dos bandidos devem ser legalizadas. Eu vou dizer mais. Por favor. Atenção telespectador. Não me permitam a fala. Se o cara tiver armado eu digo pra você. Se eu chegar armado em você você vai me matar. Cipriano, segura a onda. Deixa eu falar por gentileza. Deixa eu passar a bola para o doutor Vinícius. Recentemente o ministro Fábio Dino com as suas falas que só a turma dele conseguem compreender e pessoas do Brasil inteiro não entendem chegou a dizer que o brasileiro CAC alugava as suas armas para com que criminosos cometessem crimes. Tem. Repito. Não é a sua vez ainda. Tem alguns. Não é a sua vez. Só aguarde. Então imaginemos nós para ser CAC você tem que ter endereço você tem que ter ficha criminal etc. O pai e mãe etc. Todo mundo sabe onde você está o que você fez renda e etc. Então você está completamente identificável. Diante disso você vai alugar a sua arma para um indivíduo que vai fazer um assalto que vai matar alguém que vai cometer um tráfico de droga que vai fazer qualquer coisa outra terrível para depois aquela arma ser identificada por conta da bala da série dela caso seja localizada ou ela apreendida e você ter autoria no crime. Aí onde é que você vê mais uma vez que nós estamos hoje com pessoas do governo federal que conhecem o perspectivo de armamento na teoria do governo federal e trazendo ao ponto que eu falava enquanto o senhor me interrompeu o ministro Flávio Dino quando subiu lá no Rio de Janeiro em área dominada pelo tráfico e todo mundo sabe que outras pessoas não teriam a mesma condição de subir trazendo para um contexto um Ronaldo Caiado que é odiado por essas pessoas justamente porque ele combate o crime ele jamais teria a condição de subir no local como subiu lá o ministro Flávio Dino e trago para o estado de Goiás quanto a polícia que o senhor coloca que letalidade etc você vai fazer a operação contra o faccionado vai pedir para com que ele entregue ou a polícia entregue livros a velho cangaço nós vamos dar uma aula de filosofia educação moral e cívica para aquelas pessoas dominadas pelo crime obviamente que não então se nós estamos numa situação de conflito nós temos sim que fazer isso e digo outra coisa para concluir a criminalidade quando ela só entender bem ela vai contratar alguém para fazer uma fita em algum estado o criminoso fala é quanto é é 300 mil aí onde é Goiás Goiás eu não vou aqui em Goiás eles passam mas não ficam porque eles sabem o que acontece em relação enquanto nos estados onde a sua esquerda governa em especial o nordeste o crime está tomando conta de forma geral em todos os locais as pessoas não tem a paz para andar com o celular na rua a paz para passear com um cachorro no final de tarde não é quem diz eu falo o nordeste o nordeste recife salvador sigam o instagram do 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 presidente da do da cm neto a criminalidade sigam os jornais locais de salvador da baía para os senhores perceberem o nível da criminalidade que está naqueles locais diversos estados do país incluindo em principal os estados governados pelo seu grupo libera mais não se permite com que as pessoas entrem em determinados locais e polícia aqui em Goiás não existe e outra doutor o indivíduo que é faccionado o indivíduo que cometa 157 o indivíduo que comete tráfico ele não compra arma em loja amigo ele não compra arma em loja ele traz arma do Paraguai ele traz arma contrabandeada de outros países que entregam no porto e a sua polícia federal incompetente não fiscaliza não fiscaliza não fiscaliza e eu vou dizer uma coisa para o senhor o senhor é um indivíduo que merece ser protegido na vida existem pessoas que protegem eu não pago meus impostos religiosamente pessoas que protegem e outros são protegidos o senhor é o protegido enquanto eu protejo o governo tem que me pagar tem que dar segurança para mim eu pago imposto agora ele está dizendo do Flávio Dino coitado Flávio Dino foi o primeiro colocado no concurso dele de juiz federal Flávio Dino foi deputado federal nunca teve uma mancha foi governador do Maranhão nunca teve uma mancha hoje é o nosso ministro da justiça e é um cara que governa que está com o ministro mas de forma republicana ele atende a todo mundo atende a segurança do grande do pequeno dos bancos e lá de baixo nós temos que ser isso esse radicalismo de colocar arma na mão das pessoas é o que faz gerar o crime por quê? porque você vai dar para os CACs as armas mas você não acha que esses assaltantes que estão com arma em punho eles vão chegar também e assaltar esses CACs ou vão assaltar esses clubes de tiro aí é o que eles dizem depois o Flávio Dino disse que tem que teve CAC que alugou armas tem nós temos gente ruim na advocacia nós temos gente ruim no jornalismo nós temos gente ruim em todas as áreas meu irmão no setor bancário em todos por que que no meio de CAC de pessoa que gosta de violência e gosta de arma não vai ter gente que não presta tem também muito bem temos participações aqui no trezento no nove nove trezentos e onze eu ainda estou decorando o telefone que é novo aqui cinquenta e três vinte e sete noventa e nove trezentos e onze cinquenta e três vinte e sete e um detalhe também é que foi noticiado aí pela imprensa toda que em conflitos policiais a Bahia lidera o ranking hoje no que diz respeito à morte é errado e que eu acho errado dizer o seguinte a polícia mata mais na Bahia quem disse que mata mais os policiais estavam ali estão ali para defender a vida dos cidadãos se você dizer que mata você tem que provar então é um governo do PT o governo do PT nesse caso liberou arma para eles também está certo? a polícia da Bahia está correta? não é que está correta está errado foi o Bolsonaro liberar arma para todo mundo liberou arma para todo mundo o cara tem a ficha limpa quase todo bandido que chega nas audiências todos que chegam na audiência de custódia durante o governo Bolsonaro a criminalidade não diminuiu Cepriano? eu não sei disso não são números oficiais depende do aspecto que você está olhando os estupros aumentaram a violência contra as mulheres aumentaram tanto é que medidas tiveram que ser tomadas agora mas sabe qual é o problema? é que o doutor mesmo sabe todo mundo que chega em uma audiência de custódia muita gente passou na audiência de custódia está livre não é assim não se o cara não tiver passagem na polícia se ele não tiver sido condenado o cara que não tem pode ser um bandido pode ter cometido um milhão de crimes mas se chegou lá para comprar tiver com a ficha bonitinha comprava arma assim na época do Bolsonaro e aí cara dali acabou meu irmão a gente tem que procurar uma sociedade mais mais pacífica nós precisamos é de paz nós precisamos é de pessoas que queiram trabalhar de estudar de crescer na vida agora meter arma na mão de todo mundo eu vou contar um caso que eu até já contei aqui para você nós temos uma obra social é para concluir nós temos uma obra social lá no na região do Madre Germana e aí um dia um rapaz de 16 anos que já tinha 5 viu Rafael já tinha 5 passagens como menor pela delegacia pela delegacia da infância sabe o que ele falou para mim Cipriano eu estou doido para o Bolsonaro assumir ganhar e assumir porque ele prometeu que todo mundo vai ter arma o moleque de 16 anos falou isso para mim eu falei meu irmão você está aqui dentro de uma casa religiosa onde você está aprendendo a paz a harmonia o amor o próximo você está sonhando com a liberdade aqui na região para ter uma arma também isso foi quando assumir foi em 2018 agora em 2019 2020 foi quando ele assumiu a primeira eleição é a primeira primeira não só teve uma porque o povo não quis ele o povo não quis mais ele é o nível de educação que a esquerda promoveu não é eu só peguei esse indivíduo não consegui contextualizar entender é o ambiente de violência nós temos que tirar as armas de circulação eu digo para você muito embora as mensagens que estão vindo aí o Rafael sejam várias dizendo que são favoráveis as armas mas eu duvido faça um plebiscito agora aqui em Goiânia e vê diante da violência doméstica violência no trânsito assassinato de todas as modalidades com arma de fogo que o covarde igual o Lula falou usa arma de fogo ele não dá conta de entrar no tapa com a pessoa abre aí abre na geral por gentileza abre aí Azar vou te entregar o telefone aqui não, não só pode ler as mensagens não vou ler não você é o coordenador do trabalho sim, sim mas eu não estou não, eu sei disso eu não estou me indiscutado com o senhor não, eu não estou me indiscutado com o senhor o senhor agora vai ficar com o WhatsApp no programa não, não quero o senhor vai registrar não, eu não quero faça as vezes de apresentador que as pessoas que tiveram a audácia de mandar a mensagem é porque gostam da arma como a audácia como a audácia Cipriano a relação cordial que a gente tem leia algumas mensagens que tem favorado ao senhor também não, não, não não preciso ler eu não preciso ler isso aí posso ler isso você quiser quer que eu leia mas eu não preciso ler isso pode ir abrindo as mensagens não, vai você que é o coordenador Rafael por gentileza Rafael, permita um ponto enquanto ele lê se aproxime do nosso público do nosso telespectador isso é importante Rafael, abra as mensagens aí e leia por gentileza me permita um ponto enquanto ele lê você vai participando no 99311-5327 lembremos que no início do programa eu falei que a legislação a respeito de porte, posse e penal ela tem que ser a nível estadual por conta de que? tem que mudar a constituição não, aí a constituição é um papel alterável é alterável e ela é muito desrespeitada tanto pelo parlamento como pelo judiciário quanto pelo executivo não é? depende da conveniência depende da conveniência agora trazendo retornemos ao que eu falava se você vai em Macapá com isso a capital é muito diferente de Goiânia que por sua vez é diferente do sul que é diferente da capital do nordeste culturalmente a alimentação as leis das pessoas falam o que é importante o que não é pra elas então nessa perspectiva como que eu posso ter um direito penal igual pra todos sem que os crimes não costumam ser iguais não é? a cultura não é igual a cultura aqui de Goiânia se o que eu estou dizendo fosse concreto já teria a arma ela já estaria popularizada informando a população sim as mensagens estão chegando e vocês da esquerda estariam correndo pra reverter eu não vou falar aqui eu não vou falar aqui você usa arma? você usa arma? não só usa arma quando defende e tem uma tatuada é como eu citei pro senhor o senhor nasceu para ser protegido enquanto outros irão proteger eu protejo a comunidade de outra forma eu e aqueles que pensam comigo eu protejo a comunidade com alimentos com educação com saúde com segurança pública também faz parte ao contrário de não é porque eu defendo armas é que eu não irei promover a ajuda a quem precisa doutor Vini são situações outras são situações outras o senhor não quis o senhor não quis ler aqui a mensagem vai atrapalhar o debate só vai debater outros temas a gente respeita a gente precisa colocar o telespectador aqui e o debate está tão bom que a gente continua nesse tema porque é o telespectador que manda aqui vamos lá então oi, fala pro Cipriano colocar um estuprador pra motorista de um parente dele só se foi ele né, o próprio não deixou o nome vamos lá então que eu estou abrindo é muito fácil Cipriano infelizmente está equivocado Lula ganhou porque ele fala que é um problema da legislação enfim eu não vou entrar nesse debate agora não até porque tem muita censura por aí quem mata são os bandidos não cidadão de bem mesmo tendo porte de armas mais participações o doutor Cipriano deveria ler mais as estatísticas e ocorrências envolvendo violência doméstica pois a grande maioria não envolve armas de fogo mas sim instrumentos contundentes como ferramentas pedaço de madeira barra de ferro e uma coisa que ajuda muito é quando o cara tem condições de ter uma arma aí ele usa o cacete ele usa a chave de fenda ele pega o cabo de vassoura e pega a arma também né, que é mais fácil olha só boa tarde eu sou o pastor Carlito eu tenho vergonha das nossas autoridades principalmente no Senado e na Câmara Federal isso porque o Supremo fez no Brasil uma grande vergonha é fácil fazer um plebiscito agora em Goiânia o Cipriano vai ficar envergonhado com a pesquisa em Goiás não tem espaço a esquerda não tem espaço em Goiás é a opinião do nosso telespectador internauta e ouvintes vamos lá se tiver mensagem favorável eu também a gente lê como eu aceito Cipriano mande uma mensagem para algum companheiro para mandar um oi para você eu não preciso fazer isso mas acho que vai ser o caso as pessoas sabem muito bem o que eu faço eu acho que vai ser o caso e a ideia a esquerda tem os seus propósitos as pessoas que possivelmente as pessoas da esquerda possivelmente estejam empenhadas nesse momento trabalhando fazendo outras coisas outras atividades porque elas são pobres agora os milionários eu não acredito que um cara de direita seja de direita ganhe menos de um milhão de reais por mês o cara que se declarar de direita é porque não conhece de história não conhece da revolução francesa quando nasceu essa designação de direita e esquerda é um analfabeto o cara que ganha o doutor Vinicius ganha mais de um milhão por ano ele ganha mais de um milhão por ano veja bem vamos aos pontos que ele coloca eu tenho dois caminhos para mim ou eu sou um milionário e por isso eu defendo a direita ou eu não sou um milionário sou um analfabeto isso que ele acaba de colocar então você é ouvinte que defende valores como prisão daqueles que cometem crimes eu defendo você que defende a maior probabilidade de você ter emprego e renda quando você monta uma empresa o PT que você defende ainda é que você como trabalhador fique com a sua renda e tenha um país com menor inflação com menor dólar com a taxa de juros menor o PT você que defende uma educação ampliada para as pessoas você que respeita o direito dos outros você que quer segurança jurídica quer que você entrar na justiça e ter certeza daquele direito que vai ser dado você quer ter confiança onde o Estado não vai tomar aquilo que é seu você tem que ser dividido em dois pontos ou você tem mais de um milhão de reais ou você é analfabeto considerando que nos todos os anos que o PT ficou ele não transformou o país não há dúvida eu e você que nos acompanha em grande maioria nós somos todos analfabetos ok vamos lá então olha aqui mensagem favorável eu acho que o Cipriano está certo armas tem que estar nas mãos das autoridades soltar arma na mão de todos é loucura Bolsonaro nunca mais Lula o melhor presidente do país o Mike ele diz o seguinte mostra-me a mensagem aí ou eu vou achar que vocês estão do lado do Bolsonaro é a mensagem do Mike Cipriano aqui é democrático Cipriano olha recentemente o PCO Partido da Causa Operária é um partido verdadeiramente de esquerda não este partido não esta burguesia caviar que o Euripides representa ele disse que os decretos do Lula quanto à arma é a censura da população a censura daquelas pessoas que buscam a revolução justamente contra quem oprime e eles colocam vocês esquerdistas caviares como a verdadeira burguesia que vocês se filiam ao mercado e dão as migalhas como o senhor mesmo diz para o povo para mantê-los na condição de pobreza e vocês na administração das coisas ricas você está equivocado não é para todos o governo quem está lá ele não pode ele não pode governar só para os ricos quem nos dera quem nos dera se tivéssemos esquerdistas como o PCO mas não temos esquerdistas caviar como o senhor está empolgado demais e você vê que os caras da direita é o seguinte vamos registrar participações aqui olha só se Temer é de direita a Dilma se uniu a direita para virar presidenta o Rafael quem ganha eleição só no país sozinho no país ninguém ninguém ganha o PT só ganhou a eleição de 89 o Lula tentou tentou em 89 tentou em 92 só foi ganhar em 2002 sabe por quê? porque ele pegou um cara da direita mas um cara sério que era o vice-presidente dele aquele grande empresário aí ele ganhou a eleição no Brasil e depois nós aceitamos uma pessoa como o Temer o Temer aceitamos? aceitamos cara o PT ou ele que aceitou vocês? eu acho que eles aceitaram vocês que não foi por acaso não foi por acaso e quando a amizade se desfez vocês foram embora você acha que quem aceitou vocês foi o Temer não o contrário não o contrário não é por acaso que agora no mês vocês pagaram vocês pagaram mais de 11 bilhões para buscar apoio no parlamento porque o Congresso para os apoiar é só se for na base da emenda parlamentar porque se for agora não há não há não há a gente vai fazer um bate-bola e os senhores aplicam vamos fazer um bate-bola rápido aqui vamos dar prioridade para o nosso público uma outra pergunta é a seguinte quem é de direita tem que ganhar mais de um milhão por ano sim seguindo essa lógica Lula é de direita ou de esquerda? o Lula é o que eu estou dizendo? o Lula é o homem rico? é filosoficamente quando nasceu quando nasceu a direita calma você não vai explicar quando nasceu a direita e a esquerda Lula é o homem rico os direitos os caras que sentaram do lado direito do parlamento eram os grandes empresários os milionários os patrões sentaram do lado direito o pessoal de esquerda era a classe operária o chão de fábrica você tem dificuldade de responder a minha pergunta o âncora está fazendo uma pergunta me diga se quem ganha mais de um milhão de reais por ano é de direito isso significa que o Lula é de direito hoje ele é um homem rico eu não sei se o Lula é um homem rico não o Lula é um homem pobre ele mora no mesmo apartamentozinho dele em São Bernardo quando ele entrou na política ô Rafael nós temos que começar a ter vergonha nesse país e fazer valer o código penal todas as pessoas que disserem Lula é ladrão leva ele às ordens dos tribunais e faz ele provar aquilo isso não é liberdade de expressão o cara dizer que Lula é milionário Lula é ladrão Lula não é milionário Lula é ladrão você está cometendo um crime onde qual a prova que você tem aí agora ele foi condenado conforme a lei foi sincero condenado você não pode falar isso foi condenado transitado você não é advogado foi condenado foi condenado foi condenado o procedimento é que entenderam como equivocado porém a prova é válida a prova é válida Lula é ladrão sempre será ladrão sempre será ladrão para você que é analfabeto você não sabe do direito você disse que é criminalista para os trabalhadores daqueles que não trabalham refletem o ódio para aqueles que pensam diferente não é à toa que esses senhores defendem lei de fake news defendem a censura STTV e outras coisas mais porque é somente o ponto de vista deles tem falado não as pessoas que pensam direito deixa eu deixar claro Lula é ladrão deixa eu deixar claro algo aqui a opinião dos nossos debatedores é de responsabilidade deles não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central existe legislação caso alguém queira processar o Cipriano pelas falas dele fiquem à vontade caso queiram processar o doutor Vinicius fiquem à vontade também a Brasil Central ela abre um espaço democrático é melhor muitas vezes o excesso eu não gosto de adjetivos do que a imprensa calada uma televisão calada concorda Cipriano? é isso aí concorda? a gente combinou alguma coisa aqui? não, tem nada combinado tem algo combinado aqui? não, jamais me permita uma explicação processual depois o senhor por gentileza prossiga na sua ponto de vista referente ao processo do Lula a cópia deles estão todos aqui eu queria que o senhor se segurasse se contenha por favor o senhor vai ter essa oportunidade nós temos do direito senhores imagina que nós vamos ter que ir para o Flamboyant a partir do Jardim América uns tem que ir pela T-63 outros tem que ir pela T-9 vamos pela T-9 chegamos do Flamboyant então esta é a prova só que chega e lá você ficou você fez tinha que fazer até que um momento falaram que você deveria ter ido para o Flamboyant pela T-63 aí você retornou para ir para a T-63 então a questão de processo é isso é a forma que eu tive para chegar no Flamboyant e o Flamboyant é a prova a questão do Lula foi como condenado em primeiro grau confirmado em segundo grau aonde os fatos e direitos na primeira e na segunda são tratados foi para o STJ a legislação federal confirmada e foi para o Supremo confirmada até que na Vaza Jato o Delgat quando ele fez o grampo no telefone do Moro e no telefone da Lagnol entendeu que o Moro cooperou para que o da Lagnol e o Ministério Público encontrassem as provas então ele teria ajudado o Ministério Público a encontrar as provas então com base nisso anulou-se o procedimento e não logo o Lula é inocente então passando a perspectiva de acordo com o princípio da proteção débil porque eu falo de um político eu tenho sim a condição de falar que o Lula foi condenado conforme a lei e ele foi anulado por questão de processo e não a prova portanto ele é ladrão Rafael é o seguinte o processo do Lula eu tenho todos eles aqui o Lula inicialmente foi processado fora do juiz natural dele nem o mais o mais baixo juiz aqui em Goiás aceitaria uma coisa dessa se você cometer um crime aqui em Goiânia você não pode ser julgado em Bela Vista de jeito nenhum isso é princípio do direito e o nosso colega ali o doutor ele sabe que o juiz natural era o juiz ou de São Paulo o STF não definiu isso lá atrás foi definido isso foi com os pedidos mas você acha que com o Moro daquele jeito não deixou subir o recurso mas o Moro nunca participou nunca foi ministro do Supremo mas né peraí mas chegou lá não meu não chegou os recursos não chegaram a primeira coisa que se levanta num processo o colega advogado é incompetência é competência a competência ok entendeu quando você não assunto encerrado 30 segundos fala do processo da prova não tem uma prova uma se você apresentar uma prova contra o Lula então porque o Supremo não o processo porque o Supremo não o processo e não a prova e não a prova o juiz o Lula foi absolvido o julgamento do Lula não foi de mérito não foi de mérito não precisa ser de mérito você sabe que para declarar senhores para entender o indivíduo como inocente no processo penal são duas coisas negativa de autoria inexistência do fato no caso do Lula não houve nenhum nem outro eu vou ter que chamar a vinheta isso é um absurdo debate raiz debate raiz ou debate nutella só um momento debate raiz ou debate nutella porque aqui a gente está tendo o debate raiz literalmente um falando em cima do outro sem regras sem rigorosamente nada porque a gente não é a Globo eu respeito mais a Globo a gente não é a Globo vamos lá então coloca a vinheta aí coloca a vinheta do Marlon aí debate raiz ou nutella prefere o debate raiz ou nutella eu gosto de discutir coisas que estão sendo feitas raiz ou nutella que dificuldade de responder eu gosto qualquer coisa pra mim qualquer debate eu entro eu só não gosto das fake news raiz ou nutella escolhe um qualquer um dos dois pode escolher raiz ou nutella eu estou à disposição porque deve é bate no peito e faça o gol muito bem vamos lá então vamos para a próxima vinheta do nosso programa não tenho nenhum problema até ser nutella ou ser raiz eu já vou colocar a urnazinha aqui vamos lá então ao confronto direto coloca na tela aí o confronto direto confronto direto já estou com a urna aqui confronto direto é o seguinte deixa eu balançar aqui porque depois vamos colocar a culpa no apresentador quem sair aqui vai fazer a pergunta que quiser para o oponente ok vou dar oportunidade para o cipriano que é o mais experiente cipriano por gentileza eu tenho que sair isso abre aí abre aí vinícius vinícius mazel vinícius mazel vai fazer a pergunta tema livre para o cipriano ah eu pergunto para ele pelo amor de deus não fecha o programa não vamos lá ah pois não vamos estabelecer o tempo mas o faça a pergunta faça a pergunta cipriano o nome é objetiva não tente sair pela tangente tá o supremo anulou a prova ou o processo vinícius a bem da verdade o supremo quando ele apreciou a questão da competência ele anulou todo o processo e isso aí é princípio basilado do direito e a prova se você vai ser julgado por um juiz que depois além de incompetente foi declarado suspeito as provas todas elas são suspeitas contra o lula e se você quiser eu te passo a cópia de todos os processos desses e digo mais uma coisa se você conseguir uma prova uma prova prova válida contra o lula aqui eu rasgo meu diploma de 40 anos mas inválida tinha agora os bandidos continuam a palavra inválida tem prova inválida tem eu estou respondendo é minha vez olha o que gerou isso tudo o lula saiu com 88% de aprovação quando ele deixou de ser presidente da república fez um governo para todo mundo desde a farinha limos ricos todo mundo bancos adoraram o governo do lula todo mundo aí começaram pegaram pegaram através de fake news que você sabe fake news as mentiras que rolam hoje camufladas aí e começaram a minar a minar derrubaram a Dilma cara ontem mesmo hoje mesmo então quer dizer que a Dilma teve um julgamento final ontem sabia que o ministério público continua processando a Dilma vamos lá então saiu o resultado do último recurso do MP ontem a Dilma foi absorvida de novo você acha que um golpe de estado desse passa se eu falar de golpe você não respeita a democracia registrar a participação do público agora vamos lá então olha só boa tarde quem é comunista é quem ajuda o pobre ou quem deixa passar fome igual ao Bolsonaro olha quando um estiver falando o outro tem que escutar minha querida infelizmente você não deixou o nome aqui vamos lá que mais participações boa tarde ao visa ao doutor da esquerda que as 200 cidades com pior IDH do Brasil sem São do Maranhão do Dino e aí Cipriano não eu acho perfeitamente o Nordeste sempre foi relegado por todos os governos veio ter alguma coisa nos governos do PT porque até a transição do São Francisco que já era prometida há mais de 100 anos veio sair aqui no governo do Lula então o Nordeste só recebeu alguma coisa agora nos governos do PT e você não vai mudar uma sociedade estruturalmente Cipriano é um bate bola para dar tempo é um bate bola para dar tempo uma frase só Eduardo Gomes diz o seguinte os esquerdistas irão sentir saudade do governo Bolsonaro vai demorar um pouco porque é óbvio eles são cegos Cipriano uma frase Cipriano como dizendo que os esquerdistas são cegos olha depende depende do lado do balcão que ele estiver se ele estiver do lado do balcão dos banqueiros ou do pessoal do agronegócio daqueles bilionários ele vai dizer que vai mudar muito tempo demorar muito tempo mas eu acho que se ele estiver do lado do povo ele está com a esquerda ok avisa ao Cipriano que o Lula pagou 10 vezes 1 milhão de vezes ele está falando aqui em relação aos presentes que o Lula ganhou mas estava dentro da legalidade na época olha o Lula foi o cara mais investigado desse país Rafael tudo que você pensar do Lula até o iPad do filho dele daquele que morreu porque o Sérgio Moro não deixou ele nem lá visitar até o iPad do menino foi confiscado tudo que passou para o Lula e nunca acharam uma balinha contra ele os filhos do Lula foram investigados até a exaustão tempo esgotado nunca acharam um centavo tempo esgotado eu vou pedir aqui para o nosso presidente da Agência Brasil Central Reginaldo Júnior que faz um trabalho excepcional para comprar um telefone com mais memória porque esse aqui não vai suportar tanta mensagem não liberar a compra do WhatsApp aqui com mais memória mas infelizmente o tempo acabou estúdio maravilhoso hein Cipriano muito bom gostei demais rapaz eu acho que surpreendeu só de parabéns ali o nosso presidente é para o superintendente ou o superintendente? porque realmente está fazendo um belíssimo trabalho eu senti muito o fato dos programas terem sido suspensos viu Rafael porque o ano passado nós fizemos ano passado nós fizemos uns 30 eu mesmo fiz mais de 30 debates aqui eu acho que a população de Goiás precisa saber o que realmente está acontecendo porque infelizmente os grupos de WhatsApp desse país essa ferramenta maravilhosa está sendo foi está sendo e foi utilizada de uma forma errada pelos políticos a fake news eu não estou dizendo que é só a direita que produz fake news não mas é um absurdo o Rafael eu tenho 106 grupos aqui porque eu sou um cara democrático mas olha é um absurdo você vê aqui um cara uma declaração do Lula de ontem que eu fiquei assim estraicido falando que ele tinha um relógio aí o cara montou o trem tão mal montado falou esse aqui dormiu tem 25 anos que eu estou com esse relógio e tal aí o cara falou está vendo ele ganhou o relógio do Saudita pô há 25 anos atrás há 25 anos o Lula não era o presidente não tinha nada a ver ele pode ganhar o presente e os presentes do Lula todos eles foram catalogados dele e da Dilma catalogados investigados não é o caso do ladrão gente um despreparado fala de Bolsonaro ó eu acho que fala de Bolsonaro aqui infelizmente o tempo não pode falar ladrão não nem processado é não pode falar não chama de ladrão doutor Vinícius muito obrigado infelizmente o tempo acabou eu quero agradecer a TV Brasil Central na pessoa do nosso iluso presidente Reginaldo trabalho espetacular exemplar que promove um debate democrático com ideias de diferentes pontos de vista isto é exemplar isto não ocorre até onde meu conhecimento é da TV no estado de Goiás e então isto tem que ser parabenizado tem que ser honrado e tem que ser repetido então eu parabenizo a TV Brasil Central na pessoa do nosso iluso presidente Reginaldo estendo cumprimento para você também Rafael pela maestria pela pela forma que conduz este debate parabenizo também o governo do estado de Goiás por propiciar este debate investimento na rádio público na TV plural também com rádio plural na pessoa do governador Ronaldo Caiado e para concluir abraço ao nosso Eurípides o nosso esquerda caviar burguês não é não é aquele esquerda tradicional aquele que defende direita a arma aquele que aquele que é contra o capitalismo mas não vive junto misturado e não é à toa que ele disse nunca os capitalistas ganharam tanto dinheiro como nossos governos do PT e lembrei de outro ponto o Lula não é analfabeto ele é direita só por conta da herança da Marisa Letícia isso não fala a memória 5 milhões de reais vamos lá muito obrigado um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima Música 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 Música